Hoje eu tô ali sim Mãe amiga saber Te vivem a vida Moda sem mim que tem nada pra perder Perder Nada pra perder Lugar da J Fumo tá vazado Qualquer lá onde conta na casa Tem perte Love e Black Nana Ei o DJ Pula o pé Olá Olí, olá Olí, olá Zawara e Tamanda Olí, olá Olí, olá Olí, olá Já, bro Vamos indo pra toda a... Ok, vamos Oña africana Dos madame el cana Oña africana Dos madame el cana Oña africana Oña africana Obebe na bebe Canuliga Oña africana Oña africana Onde está 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 Obrigado.